Ontem nós mostramos aqui na TVA Crítica a decisão do Supremo Tribunal Federal que anulou a eleição para um terceiro mandato seguido do deputado Roberto Cidade na presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas. Hoje, parlamentares se manifestaram sobre esse assunto e boa parte se mostrou disposta a ficar unida em torno do nome de Roberto Cidade. Cedo pela manhã, a Procuradoria do Legislativo Amazonense foi notificada da decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal. Roberto Cidade, reeleito pela terceira vez presidente da Assembleia Legislativa, não pode continuar no cargo e precisa convocar novas eleições. Essa ação foi fruto dessa eleição para a prefeitura. Quem entrou com essa ação foi o Partido Novo, a candidata vice do capitão Alberto Neto. Foi ela que entrou com essa ação contra essa casa. É uma ação política, é uma ação que tenta desfazer uma construção desse pleito e que iriam me prejudicar se eu fosse para o segundo turno. Naturalmente, tivemos uma decisão de forma cautelar, cabe recurso para o pleno e nós vamos debater com a nossa Procuradoria e seguir no melhor caminho. E falou com a imprensa sobre os efeitos negativos do que ele chamou de investida eleitoreira. Teve um processo muito duro, eu fui candidato, fui o primeiro candidato da história da Assembleia que eu me recordo a ser candidato a prefeito, pelo menos do tempo que eu estou na política eu não me recordo de nenhum, com amplo apoio da Assembleia Legislativa. Naturalmente que isso causa olhares, focos de quem não gostou, mas a gente está unido. Eu sou um político que sou conhecido e sou a si mesmo por essência do diálogo, da conversa, da construção. Vou conversar com quem quer que seja para que a gente possa estar unido nesse processo e para que a gente possa passar por mais essa turbulência. Quarto lugar nas eleições municipais deste ano, Cidade se prepara para enfrentar uma disputa judicial para se manter no cargo. E cita outras eleições que ocorreram em legislativos estaduais de outros estados da federação. É uma decisão que a gente tem que cumprir, é natural, mas 14 Assembleias do Brasil refizeram as eleições. Isso está sendo um tema que está sendo debatido nacionalmente. Ontem eu, por telefone, falei com o presidente do Distrito Federal, que foi reeleito também. Falei também com o presidente de Goiás, falei com o presidente do Rio Grande do Norte, falei também com o presidente de Rondônia. E estão todo mundo no mesmo caso, não tinha em nenhum lugar escrito que não poderia fazer isso. Muitas eleições foram feitas no dia 1º de fevereiro, no ato da posse, a eleição e a reeleição. Nós fizemos com uma própria decisão, naquele momento do Supremo, que caberia que a gente fizesse a nossa reeleição. A decisão do STF, que torna ilegal a reeleição de Roberto Cidade à presidência da Assembleia Legislativa, foi o assunto principal discutido na sessão ordinária desta terça-feira. Apesar da polêmica, os parlamentares se mostraram unidos e decididos em votar mais uma vez no atual presidente, caso haja uma nova eleição. Alessandra Campelo, Abdala Fraschi e Carlinhos Bessa estariam entre os nomes favoritos para assumir a presidência. Se nós tivermos que refazer, nós vamos fazer e eu tenho certeza que o presidente Roberto Cidade será reconduzido. Se o deputado Roberto Cidade puder ser candidato, o meu voto é dele, bem como dos outros 23 deputados, salvo algum desvio de rota. O irmão do prefeito Davi Almeida, o deputado estadual Daniel Almeida, afirmou que a decisão judicial precisa ser cumprida e reiterou o apoio à pacificação da Casa Legislativa no pós-eleição. Eu vou trabalhar aqui para que a Casa se mantenha em paz, se mantenha em paz, se mantenha unida, para que o povo do Amazonas seja beneficiado. A gente viu aí durante a reportagem que há o entendimento dos parlamentares, ou pelo menos a maior parte deles, de reconduzir Roberto Cidade à presidência da Casa, caso isso seja possível, e que vão continuar juntos. E é natural isso, até porque o grupo político continua o mesmo, não houve nenhuma quebra, até agora o próprio irmão do presidente, do prefeito de Manaus, Davi Almeida, Daniel Almeida, que é também deputado estadual, ele chegou a questionar na época da eleição, mas também votou a favor de Roberto Cidade. Todos eles, foi uma votação ali unânime a favor de Roberto Cidade para essa permanência. Mas a decisão liminar de Zani, de Cristiano Zani, ministro do STF, ela pode ser, de fato, analisada ainda em plenário para uma decisão terminativa. Mas ela cita dois aspectos. Nós consultamos dois especialistas em direito eleitoral. Um deles considera que Roberto Cidade pode, sim, ser candidato, como ele próprio disse, que já consultou o jurídico da Assembleia Legislativa e que pode ser candidato, levando em consideração que o erro questionado pela decisão é a antecipação. Essa eleição, só para afisar, aconteceu em abril de 2023 para 2025. Por outro lado, uma outra consulta jurídica, aí que é a maior parte dos entendimentos, inclusive na própria corte do STF, que já derrubou eleição semelhante a essa em Tocantins e no Piauí também, é de que a questão é a data, antecipação desnecessária. Inclusive, eles mudaram o regimento da Casa, fizeram uma emenda para que isso fosse possível, para que ele fosse eleito novamente e teria, dessa forma, três mandatos consecutivos. Essa decisão, ela questiona também essa continuidade, seguindo a jurisprudência do STF, assim como também seguindo o próprio regimento da Casa, que já foi alterado novamente. Eles alteraram para que Roberto Cidade fosse eleito, três meses depois, essa emenda, ela foi revogada, ela não existe mais. Então, deve-se voltar ao período anterior em que as eleições acontecem. Ou seja, Roberto Cidade permanece até o fim deste ano como presidente da Casa, mas deve fazer uma nova eleição e essa eleição precisa ocorrer até, no máximo, 31 de janeiro, porque em fevereiro já começa uma outra mesa diretora. Ele até poderia ser candidato, mas não ao mesmo cargo. Mas ele vai questionar isso, vai defender e diz que pretende, sim, ser presidente mais uma vez. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de Acrítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.